Voz é meio, palavra é mensagem, sem a qual a voz fica sem sentido. O Grupo Imagem e Credibilidade e a Companhia da Voz se uniram para levar até você. Comunicação integrada, credibilidade da voz. Alexandre Jardim. Crises te preocupam? E a sua reputação? Como está? Eu tenho a solução. Rudolfo Lago. Você entende como as decisões são tomadas neste país? Te ajuda a escrever como os melhores jornalistas. Luiz Chimenez. Você já se ouviu gravado? Quer melhorar? Vem pra cá que eu te ajudo. Estevão Damásio. Use o poder do rádio e dos podcasts para passar a sua mensagem. Pode contar comigo. Profissionais da voz e da palavra em uma fábrica de podcasts. Entrevistas, cursos, treinamentos e consultorias e conteúdos que irão contribuir na sua tomada de decisão. Soluções em comunicação. Credibilidade da voz. Uma parceria dos grupos imagem, credibilidade e companhia da voz. O Supremo Tribunal Federal, na Berlinda. Começa agora, Brasília já. Olá amigos, bom dia. Essa semana eu vou estar aqui sozinho. O Alexandre Jardim vai ter durante a semana toda um compromisso particular. E eu vou ficar aqui com vocês essa semana. Espero que dê conta do recado. A gente viu nas últimas semanas um questionamento muito grande do trabalho do Supremo. O Supremo sendo muito fortemente questionado, desde a aprovação lá pelo Senado, da PEC que limita as decisões monocráticas, as decisões individuais dos ministros do Supremo. Depois disso, a gente viu o deputado Marcelo, até conseguir lá na Câmara dos Deputados, o mínimo de assinaturas para a instalação de uma comissão parlamentar de inquérito para apurar eventuais abusos do Supremo. E agora surge uma possibilidade mais light de fazer uma regulação das atividades do Supremo na sua relação com o Parlamento, a partir de um projeto de lei de autoria do vice-presidente da Câmara, presidente do Republicanos, o deputado Marcos Pereira. Muito provavelmente, o que se comenta lá no Congresso, é que uma dessas coisas, pelo menos uma dessas coisas, vai de fato avançar. E deve ser esse projeto do deputado Marcos Pereira. Esse projeto do deputado Marcos Pereira é exatamente uma tentativa de solução negociada para lidar com essa sensação que realmente se disseminou ali no Parlamento, de que o Supremo abusa das suas prerrogativas, de que o Supremo andou extrapolando em determinados momentos, determinadas ações, e precisa ter a sua atuação de certa forma limitada para que se possa, de novo, reequilibrar os poderes da República. O Supremo estaria hoje sendo o poder mais forte, o mais poderoso de todos e, numa democracia, os poderes têm de estar equilibrados. Esse projeto do deputado Marcos Pereira, ele, na verdade, é uma solução negociada a partir do próprio Supremo, de uma comissão de juristas que foi coordenada pelo ministro Gilmar Mendes. Então, o Gilmar Mendes está tentando, dessa forma, entrar no jogo para tentar achar ali uma saída mais negociada, de forma a que, enfim, o Supremo não se sinta afrontado pelas decisões aí mais radicais, no caso, a PEC lá do Senado, a PEC em Curta Toga, ou uma CPI, que aí provocaria um constrangimento maior para todo mundo. Esse projeto de lei, ele trata de diversas coisas nessa relação entre Judiciário e Congresso, como se regular isso. E ela limita também as decisões monocráticas, mas de uma forma um pouco menos radical do que a PEC do Senado, estabelecendo determinadas situações emergenciais onde decisões individuais poderiam, sim, ser tomadas. O caminho está posto porque existe mesmo essa discussão a respeito de uma eventual extrapolação e é curioso a gente lembrar que essa discussão, ela, na verdade, ela se iniciou não pelo campo da direita, que hoje está questionando mais o Supremo, ela se iniciou pelo campo da esquerda, ela se iniciou lá atrás, quando se discutiu, quando se julgou no Supremo, a chamada ação penal 470, que foi o julgamento do Mensalão. Naquele momento, nem naquele momento, se começou um questionamento se o Supremo não estaria, em alguns momentos, extrapolando de seus poderes, isso avançou em algumas questões ali da Lava Jato, o Supremo depois anulou as lições da Lava Jato, mas é bom a gente lembrar que antes disso, o Supremo apoiou muitas dessas decisões. mudou de posição quando surgiram aqueles vazamentos de conversas do juiz Sérgio Moro com os procuradores da Lava Jato, mostrando que havia ali uma combinação para se conseguir condenações. Então, a partir daquele momento, o Supremo mudou de posição e começou a anular as posições, mas antes disso, o Supremo ficou do lado da Lava Jato, isso provocou reações de alguns advogados. Então, quer dizer, é uma discussão que já vem de longe e ela parece que realmente agora começa a ganhar mais cor e alguma coisa, muito provavelmente, vai acontecer nos próximos dias lá no Congresso. Esse projeto do deputado Marcos Pereira está previsto para ser analisado na Comissão de Constituição e Justiça, no próximo dia 12 de dezembro. Então, vamos aguardar, nós vamos estar aqui acompanhando tudo junto com vocês. E é isso, e fica sempre aquele convite para que você curta, compartilhe e se inscreva nos nossos canais. Até amanhã!